Música Por esse cessar em todas as circunstâncias das graças Porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus Porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus Em Jesus Cristo Em Jesus Cristo Em Jesus Cristo Em Jesus Cristo Não extingais o Espírito Não despreceis as profecias Por esse cessar em todas as circunstâncias das graças Porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus Porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus Em Jesus Cristo Em Jesus Cristo Em Jesus Cristo Em Jesus Cristo Examinai tudo Abraçai o que é bom Guardai-vos de toda espécie de mal Por esse cessar em todas as circunstâncias das graças Porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus Porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus Em Jesus Cristo Em Jesus Cristo Em Jesus Cristo Em Jesus Cristo